Bom dia galera do Youtube que nos tem acompanhado Tô passando aqui só para desejar a todos um excelente dia Um excelente domingo E um mês de julho abençoado para todos E com esse vídeo quero desejar a vocês o meu bom dia Aí galera, a cambacica fazendo a festa na minha jabuticabeira Olha que lindo pessoal, essa é a satisfação que a gente tem De poder estar cultivando aí em harmonia com a natureza Os frutos também pertencem aos pássaros Tá aí pessoal, olha só que lindo Minha jabuticabeira aqui, carregada de fruta E tá aí, faz alegria também E coopera, contribui para o sustento de alguns pássaros também Então tá aí pessoal Bom dia a todos, um forte abraço Que Deus nos abençoe hoje e sempre Tá pessoal, obrigado a todos, um forte abraço